Por falar em alimentação, nós já sabemos que alimento é combustível para o corpo, não é mesmo? Assim como a gente abastece o carro, o alimento é o combustível para nós, para nós seguirmos o nosso dia a dia, a nossa rotina. Os nutrientes alimentam as células e se algum nutriente está em falta, acontece o desequilíbrio que pode prejudicar o nosso organismo. E para emagrecer o processo é o mesmo. Um organismo bem nutrido tem energia para queimar gordura. Portanto, se uma das suas metas para esse ano é emagrecer, definitivamente deve saber que para perder o peso é preciso comer, mas comer bem, com qualidade. Te parece estranho isso, comer para emagrecer? É isso mesmo, eu também achei estranho quando li esse texto que está aqui, porque esse texto é da nutricionista Laís Lauda, que está aqui com a gente hoje para conversar justamente sobre isso. Laís, quando eu li eu falei, como assim? Comer para emagrecer? É isso mesmo? É isso mesmo, boa tarde, obrigado pelo convite. É isso mesmo, eu ouço muito isso dos meus pacientes em consultório. Mas Laís, eu vou comer isso tudo? Eu vou emagrecer? Se confia em mim, vai, faz o que eu estou te dizendo que vai dar certo. Sério? E voltam mais magros, mais felizes e conseguem seguir essa mudança de padrão alimentar. Porque às vezes a pessoa que quer emagrecer, bota lá assim, ah, não vou tomar café da manhã, vou comer uma folhinha de alface no almoço, e à noite toma um shake, ou seja, não, é por aí. Você faz um cardápio mais, vamos dizer assim, com mais coisas, só que com nutrientes que vão abastecer o meu organismo. Exatamente. Como é que funciona isso na praça? O processo de beta-oxidação, que é essa questão da queima de gordura, cientificamente a gente chama de beta-oxidação, ela acontece dentro da mitocôndria, que é uma organela da nossa célula. Para que ela aconteça, é necessário que o nosso corpo tenha disponível uma série de nutrientes, zinco, coenzima Q10, ácido áfolipólico, vitamina C, selênio, iodo, enfim, né? É uma série de coisas que vão fazer com que essa beta-oxidação aconteça. A gente pode estimular essa beta-oxidação de várias formas, atividade física, por exemplo, estratégias nutricionais interessantes fazem com que as nossas células estejam estimuladas a fazer essa queima. Mas se você não tiver disponível nutrientes suficientes para que essa beta-oxidação aconteça, ela não vai acontecer. Então, é necessário que a sua dieta ou uma suplementação supram essa necessidade para que a beta-oxidação aconteça. Então, você pode até fazer uma dieta muito restrita, desde que você tenha uma suplementação alimentar. Se você não quer fazer isso através da dieta, você pode fazer isso através da suplementação. Quem vai te prescrever isso é um nutricionista, um médico, nutrólogo, enfim. O que eu não posso é deixar faltar. Você não pode deixar faltar nutriente, porque provavelmente o teu corpo vai diminuir o ritmo. Está faltando combustível e o carro vai parando. Claro. Mais ou menos a mesma coisa. E aí o corpo, o organismo, se não me engano, pelo que eu li na tua postagem, também vai entendendo que se está faltando eu preciso armazenar. Exatamente. Aí eu emagreço, demora mais para eu chegar no meu ritmo. É o que a gente chama de metabolismo lento, né? O teu metabolismo, ele vai sentindo que, ó, está faltando, então eu vou diminuir a minha velocidade. Vou economizar o que eu tenho, porque pode ser que acabe, então eu vou segurar. E aí ele segura, é aquilo que eu quero perder. Exatamente. Isso era uma questão que a gente tinha científica há uns anos atrás, que a gente dizia, ah, vamos reduzir a dieta super, bem hipocalórica, é a solução para a perda de peso. Hoje em dia a gente já vê que um estímulo grande para isso é o jejum, né? Em que a gente realmente tira tudo. E aí o nosso corpo diz, não, então eu tenho que gastar minha reserva. Quando a gente diminui demais, está chegando pouquinho. Ele diz, tá, mas é pouquinho, então eu vou reduzindo aqui. Ah, entendi. Então, são esses estímulos dietéticos que a gente pode utilizar, mas a gente tem que garantir que existam nutrientes suficientes para que a beta-oxidação aconteça. Entendi. Dá para a gente falar quais seriam esses principais nutrientes? Ou seja, que cadeias, assim, que eu não posso deixar faltar na prática? Por exemplo, assim, frutas ou saladas ou legumes, oleaginosas. O que eu não posso deixar faltar no meu dia a dia, então, se eu quero perder peso? Na verdade, é o equilíbrio mais uma vez, né? Você precisa de ter proteínas no seu cardápio, tá? Sejam elas de origem vegetal, animal, né? Dependendo do seu estilo de vida, da sua construção. Ainda que eu seja vegetariano, eu preciso ter as proteínas. Sim, a gente tem que ter um equilíbrio proteico. As vitaminas e minerais são nossas coenzimas, a gente precisa delas para que o metabolismo químico aconteça. Então, está presente principalmente em frutas, e aí a gente vai observar o objetivo do paciente, no caso do emagrecimento, né? As que têm um pouco menos de açúcar e que estejam mais concentradas em certos nutrientes. As verduras, né? As verduras são fontes importantíssimas de nutrientes, né? Elas são carregadíssimas, elas são concentradas de nutrientes que são importantes para esse processo, além de todas as fibras, né? E aí as fibras vão nos trazer saciedade, vai nos ajudar em todo outro processo. Olha só. Então, assim, na verdade tudo que vem muito da natureza, né? O alimento de verdade é que é o que tem mais nutriente, né? O que a gente compra mais industrializado já é um alimento pobre e nutriente. Então a dica ficaria utilizar os alimentos mais naturais possíveis, se possível, né? De preferência o orgânico, tá? Porque o orgânico, por ele não ter aí o agrotóxico que protege ele das fragas, ele produz a sua proteção. Sim. E isso faz com que ele seja mais nutritivo, ele tenha mais antioxidantes. Temos ali uma pergunta, Laís, do telespectador. Eu acho que se refere à reportagem que estava... Como é que é? Ah, é mostrar no Face, é isso? Ah, entendi. Não, passaram para o nosso WhatsApp, é para te perguntar. Ah, uma telespectadora está dizendo que a filha não toma café da manhã, mas ela é bem magrinha. Ou seja, isso pode... Porque a gente ali mostrou, né? Que o café da manhã é importante e tal. Mas a questão dos nutrientes, né? Porque às vezes o magro pode não ser com relação ao saudável que eu preciso para o dia, né? Na verdade, assim, isso é muito individual. Tem pessoas que realmente na parte da manhã não conseguem digerir. Pode ser por uma questão metabólica dela ou simplesmente ela cresceu fazendo assim e está bem assim. Sim. Então é muito individual. Sim. Mas o que importa é durante o dia todo a gente ter a ingestão dos nutrientes. De repente em horários diferentes, uma pessoa ser diferente da outra, não vejo problema. Desde que ela esteja ingerindo os nutrientes necessários para que ela tenha uma boa saúde. Ou seja, se no caso dessa telespectadora pular o café da manhã, mas se depois ao longo do dia ela come certinho, come frutas, verduras, ou seja, faz essa dosagem, não vai fazer falta de... Assim como tem pessoas que não conseguem comer à noite, né? À jantar, exatamente. De jeito nenhum. Se comer, passam mal, ou seja, não tem jeito. Então o organismo vai se adaptando ao estilo... Isso é muito individual. Laís, você falou agora do jejum, ou seja, em alguns casos ele pode ser aplicado para essa perda de peso? Pode, como estratégia nutricional. Eu não indico o jejum como um estilo de vida, tem se falado muito isso. Eu utilizo ele como uma estratégia nutricional, uma estratégia de detoxificação, de emagrecimento... Por um período. Por um período, monitorado, não deve ser uma coisa feita, né? Sim. O médico deve estar orientando, ou o nutricionista, para que os parâmetros dessa pessoa estejam sendo feitos acompanhados, os parâmetros bioquímicos, e esse equilíbrio de nutrientes para o corpo dela. Muito bom. Para a gente fechar, Laís, com relação a essa comer bem para perder peso, ou seja, trocar aquilo que não está legal no nosso corpo, eu acho, vai trocando com essa alimentação positiva e vai ganhando talvez aquele peso que a gente gostaria, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi. O organismo começa a trabalhar mais rapidinho. Seria também um emagrecimento mais permanente? Com certeza. Eu não sei se ele vem mais lento, porque às vezes, ah, eu preciso emagrecer 10 quilos em um mês. Talvez seria um pouco mais lento, mas seria talvez uma mudança para sempre, que é o que todo mundo sonha, né? Falar, eu quero emagrecer para sempre. Existem certos momentos ou situações nutricionais de algumas pessoas em que a gente realmente tem que fazer uma restrição muito grande para que ela perca peso e diminua riscos pela saúde, né? Sim. Mas o emagrecimento ideal é esse, né? Que você faça com nutrientes, tratando do seu organismo, os desequilíbrios dele, para que o metabolismo em si se acelere. Você ganha uma massa magra que te acelera o metabolismo também. É um processo mais lento? É, mas ele é definitivo. Muito bom, Laís. Seja sempre bem-vinda aqui no programa. Obrigada pelo convite. Parabéns, né? Pelo auxílio aí. É a meta de muitas pessoas hoje para o ano de 2018. Que bom. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.